Olá pessoal, nós estamos na estrada Rio da Paz, região sul de Cascavel, onde é considerada uma das regiões mais frias da cidade. Por volta das 5 e meia da manhã, aqui foi registrado 2 graus, com sensação térmica de zero. Você vê que até para falar é difícil, né? Está bastante gelado. E nós fizemos o registro de geada aqui nessa região de Cascavel. Felizmente, uma geada bem fraca. Apenas um pouco, então, de gelo se formou sobre a palhada da soja que foi colhida. No milho, a gente não viu, pelo menos nas folhas e nem no chão, formação de geada, o que é bastante positivo, porque mais de 60% do milho, em boa parte do estado do Paraná, está em condição de que se tivesse uma geada mais forte, onde teve geada mais forte, nesta segunda-feira, dia 24 de maio de 2021, certamente foi prejudicado. Cerca de 60% das lavouras de milho estão com o grão mole na espiga. Isso significa que o gelo prejudica e muito nesta fase da cultura. Outra cultura que também é bastante prejudicada nesta época é o feijão. Aqueles que ainda não colheram, o feijão está com o grão também ainda amolecido, bastante líquido, né, Neto? E isso pode ocasionar algumas perdas. Reforçando, então, na região de Cascavel, nós não tivemos formação de geada muito intensa, mas em outras regiões como sudoeste, região central, região centro-sul do Paraná, aí sim, a geada foi um pouco mais forte nesta manhã de segunda-feira, dia 24 de maio de 2021. Fique bem informado. Fique no Sol Agro.